e não o lança em rosto e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobro é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rique em seu abatimento, porque ele passará a tomar flor da erva, porque sai o sol com o ardor e a erva seca e a sua flor cai e a famosa aparência do seu aspecto parece assim se luchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido, acho que, o homem. Digam graças a Deus. Poder ir nos assentar. Antes de você sentar, gostaria que vocês estais no seu lugar e cumprimentassem o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que venha se assentar. Aleluia. Como eu falei no início, hoje é culto da família. Amém? Amém. O culto que nós apresentamos na nossa família no altar do Senhor. E temos muitos testemunhos a contar, a relatar, o que o Senhor tem feito no decorrer desses anos em nossa família. Não é assim, igreja? Amém. Se hoje estamos de pé, se hoje a nossa família se encontra de pé, é porque o Senhor tem cuidado, amém? O Senhor, Ele tem provido. E as orações também da igreja, né? O povo, né? Que tem orado, tem intercedido, tem clamado, tem pedido ao Senhor que venha entrar com providência nas causas que aparentemente parecem impossíveis. E aqui a palavra fala, né? Se algum de nós tem falta de sabedoria, peça. Então, o Senhor constantemente, a todo tempo, Ele está nos dando sabedoria, como devemos proceder diante de alguma dificuldade que vem a nossa família ser cometida. Seja ela no desemprego, seja ela na falta de moradia, seja ela na falta de alimento, seja ela no meio da enfermidade, seja ela no meio da tempestade, seja ela na bonança, seja ela na paz. Então, o Senhor, Ele tem nos dado sabedoria. Ele quer simplesmente que nós venhamos o quê? Abrir a nossa boca. Nós venhamos pedir a Ele. Amém? E assim o Senhor faz, né? E o versículo 6 diz assim, peça, porém com fé, não duvidando. Então, temos que ter convicção, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem estado no meio da nossa família, providenciando, livrando, acalmando, fluindo a paz, fluindo o amor, não é verdade? Assim o Senhor tem nos dado. Por quê? Temos pedido, por quê temos clamado, por quê temos intercedido, né? E muitas das vezes vacilamos na caminhada. Muitas das vezes tememos, porque o Senhor fala assim, é, peça, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levada pelo vento, lançada para um lado e para o outro. Realmente. O Senhor quer que nós venhamos ter fé. Tantos anos de centro e provido no meio da nossa família. Quando nós aceitamos mesmo para o caminho do Senhor, os nossos filhos eram pequenos. Hoje nós trazemos os nossos netos. E glória a Deus por isso, porque o Senhor tem nos orientado através da doce palavra. O Senhor, Ele tem nos alimentado. Ele tem nos dado uma direção. Ele tem iluminado os nossos caminhos em meio às tempestades. Mas ainda assim o Senhor fala. Temos que ter fé. Não podemos ser como a onda do mar. Outra hora está aqui, outra hora está lá. Vai lá, vem cá. E inconstante. O Senhor quer que nós venhamos ter convicção. Venhamos ter certeza. Tomar verdadeiramente o posse. Como tem acontecido no decorrer desses anos, irmãos. Quem tem menos de dez anos aqui na igreja? Meu irmão João Guilherme. O restante tem mais de dez anos. E quantas coisas, irmãos. Se a gente for falar o que Deus tem feito no meio da nossa família. A provisão e o brilhamento que o Senhor tem nos dado, irmãos. Um dia seria pouco. Um livro seria pouco. Nós teríamos que escrever um best-seller, né? Uma coisa assim, né? Contando toda a sua história. Então, tantas coisas o Senhor tem provido. Então, temos que ter fé. Temos que ter convicção. Que mesmo que os nossos olhos venham nos enganar. Mesmo que os nossos olhos venham a trazer medo. Mesmo que os nossos olhos venham a fazer nos estremecer. Irmão, porque muitas das vezes contemplamos coisas terríveis. Coisas assim, aterrorizantes. Coisas que fazem com que o nosso corpo venha a estremecer. Venha a se abalar. A coisa é tão profunda que muitas das vezes abala a nossa estrutura. Tem uma canção, né? Não tem uma canção? Uma coisa assim que tem essa frase que abala a estrutura. Acho que tem uma canção assim. Não me recordo. Mas são coisas que vêm sobre as nossas vidas e que nos abarram. E se nós não tivermos alicerçado na palavra, trazermos a nossa memória de tudo aquilo que o Senhor tem provido para a nossa família, irmãos. Temos que só prosseguir. Só ir avante. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda e avançar. Em meio a tempestade. Sabemos que o Senhor está conosco. E não nós sermos, não nós. Viermos ser inconstantes. Uma hora aqui, outra hora ali, como um barco, né? Ó, vai lá, vem cá. O Senhor não quer isso para as nossas vidas. O Senhor quer que nós venhamos ter convicção. E lembrarmos de grandes coisas que Ele tem feito por nós. Amém? E assim avançar. Eu acho. Versículo 7. E a famosa aparência do seu aspecto, perece. Assim se murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado farão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos alvos que amam. Então, o Senhor tem nos prometido. A sua palavra tem nos garantido vitóricos. Agora, muitas das vezes, vem a tempestade forte. Como eu falei aqui, chega a abalar, tentar abalar a nossa estrutura. Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele pinta os nossos pés em terra firme e nos sustenta. Para que não venhamos vacilar, para que não venhamos retroceder, para que não venhamos voltar atrás. E ele fica aos nossos pés na palavra do Senhor e ele nos conduz avante. Assim é o Senhor, não há tempestade, não há dificuldade que possa te parar quando você está pautado na palavra do Senhor. Quando verdadeiramente você busca o Senhor, quando verdadeiramente você confia no Senhor. E o mais ele estará fazendo em prol de nós. Porque o Senhor, ele tem feito. Ele tem feito grandes coisas, tem nos livrado. Se nós tivéssemos um pouquinho, se o Senhor viesse permitir que nós venhamos realmente abrir os nossos olhos e ver o mundo espiritual, irmãos, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quantas coisas o Senhor tem feito, porque a palavra diz que o Senhor nos entregue a morte. Você já parou, porque os amigos sabiam isso? Se amanhece, vai morrer hoje. Não, tu vai morrer hoje. Tu não tem escapatória. Mas o Senhor, ele nos ama de uma tal maneira que ele nos livra. Ele nos tira. Ele nos tira no meio daquela tempestade, no meio daquela dificuldade, no meio daquele problema. O Senhor nos livra. Porque ele nos ama e ele tem provado isso. Amém? Não temos que vacilar, não temos que ir. Não, irmãos. Temos que avançar. Não importa o que estejamos fazendo. Não importa qual terreno estamos. O que importa é que o Senhor está conosco. A todo tempo o Senhor está conosco. Está nos livrando. Está derramando o seu poder, da sua graça. Amém? Está derramando paz sobre as nossas vidas. Está derramando o refrigério, irmãos. Quantos, nesse exato momento, já desceram a sepultura? E sua família, nessa hora, se encontra o quê? Abatido. Sem rumo, sem direção. Então, somos um povo privilegiado. Porque o Senhor, ele cuida de nós. É essa a convicção que o Senhor quer que venhamos fazer. Amém? A cada dia, tenho certeza que o Senhor cuida. E o Senhor tem cuidado. E o Senhor tem provido no meio da nossa família. É essa a convicção que o Senhor quer que nós venhamos ter. Amém? Amém. De manhã, você vem com a minha irmã. E ela está...